E o Rabelo Lá vem a bola alçada na grande área Passou por todo mundo, ninguém conseguiu cortar Ela cai com o Bruno aqui na direita E tome cruzamento alto pra dentro da grande área Lá vem o toque de cabeça Rasga ali o Roto Bola aberta aqui na direita Arnaldo chega bem, domina a passagem do Bruno Ele recebeu, bateu, cruzado A bola desviada, né? De novo aqui pelo lado direito A passagem do Bruno O cruzamento Olha a bola sobrando ali Pro Rodriguinho, ele traz pelo meio O Jadson tá pertinho, e o toque do Rodriguinho Foi ruim, mas o Fagner consegue salvar lá do outro lado Aos trancos e barrancos Dividiu e ganhou, tocou no Rodriguinho De novo no Fagner, tentou o cruzamento Último toque ali do... Botafogo já bateu Bruno Silva Rodrigo Lindoso, pode até arriscar, preferiu lançar Na área, falhou o Fagner, olha a sobra do pimpão Bateu, cruzado, o Fagner se recupera Fagner calculou mal ali a distância Lindoso, evita bem ali a presença do Marquinhos Gabriel Rola aqui a bola pro Arnaldo Pertinho dele tem o Marcos Vinícius Ele tenta o cruzamento no chão Chegou rasgando ali o Balbuena Minutos de jogo aqui no Newton Santos Passe do Carly foi forte O Arnaldo tem que correr ali Encarando a marcação do Arana O Arana desviou Tira lá de trás o Maicon, mas tira mal Entrega de... Olha o erro do Marquinhos Gabriel Tocou mal pra trás O Brenner pegou a bola Tocou no Marcos Vinícius Passagem do pimpão lá pela esquerda O Corinthians vai tentando reorganizar ali a marcação Vem bola alta pra área Tocou o Brenner Tira de cabeça o Balbuena Rodriguinho pôs no chão por dentro Maicon Mais atrás ali o Pedro Henrique Ele acha bem o Ju aqui na meia Daí pro Maicon Fez bonito o corte Bola pro Marquinhos Gabriel O Corinthians vai tentando chegar mais próximo da grande área Marquinhos Gabriel Sai o cruzamento na área A bola passa na frente de todo mundo E vai sair lá do outro lado O Jadson Chegoso botou o Botafogo na frente de novo Marcos Vinícius Pimpão passa Foi bem demais pra fazer o corte ali o Pedro Henrique Botafogo insiste com o Bruno Do Bruno pro pimpão na grande área Deu bem o bote De novo o Pedro Henrique Empada da mão dele Bate e rebate Pedro Henrique com o Bruno Silva Consegue tirar da área O Arana Mas o Botafogo recupera Rodrigo Lindoso Tocou no Marcos Vinícius Que fuzilou pro gol Mas sem direção Ficando lá na linha da entrada da grande área Partiu o Jadson Lá vem cruzamento Subiu pra tirar de cabeça o Rabelo Mas a sobra é corintiana O Marquinhos Gabriel Gabriel abriu na direita O Marquinhos trouxe pro pé esquerdo A batida na trave Jogada muito característica do Marquinhos Ele corre Solta a bomba de perna à esquerda Catito foi A bola parou na trave Guilherme Arana Tentou uma cavadinha em direção O Marquinhos Gabriel Passou bonito pelo Carle Reclamou que foi puxado O Juizão tava bem forte E falou Nossa Ouvi A bola ali na primeira trave O desvio Toque Gool Sete minutos Outra jogadinha Ensayada A bola ali na entrada da pequena área O Pimpão Deu uma casquinha Ajeitou a bola E o Brenner Chegou livre lá do outro lado Sem ninguém pra marcar A bola vai passando O Romero ajeitou Pro Jô Virou pro gol O Gatito Ali na entrada da grande área Tentou Sobrou no Jô Trouxe pra perna esquerda Batida Gool Invadindo O Jô dominou E fuso Do escanteio Bola alta pra dentro da grande área E o toque de cabeça Gool Do Botafogo Gool Boa!